O casa pra ter terra Meu Deus me dá paciência porque eu vivo estressada O povo aqui dessa casa pensa que eu sou empregada Aqui eu que faço tudo, eles não me ajudam em nada Quando a gente reclama, dizem que eu sou ruim A luta da dona de casa parece que não tem fim Quando eu for embora um dia, vão sentir falta de mim Tem dia aqui nessa casa que eu queria sumir Vocês tem a vida boa, só fazem mesmo é dormir E só vivem esperando pela besta ver aqui Norma até meu dia, quando levantam, vão olhar o celular E a jumenta vem aqui trabalhando Se a tua mãe for assim, marca ela nesse vídeo Cuida, cuida